E a Vi não perdeu o tempo, disse sim. Mulher de atitude. Vamos casar essa gente. Então eu tô casado, entendeu? E como é que foi pra você que tinha essa ideia sempre de nossa, nunca, namorar nunca? Em nove meses, você começou a namorar, entendeu que ia ser pai, casou e foi morar junto. Pra você ter uma ideia, do tempo que eu fui eliminar do programa pra descobrir que tinha gravidez, não deu três meses. Olha isso. Eu saí do programa e falei assim, agora eu vou pegar o Brasil inteiro, né? Por isso que ele fez um urbão comigo, né? Aí eu falei assim, mano, agora... Vou perder algum gatinho, vou comer ela e outras, né? Agora eu falei assim, agora o bicho vai pegar mesmo pra mim. Agora o Deus me deu mais... Se vieram da casa, foram duas, pegou um coração, né? Imagina fora da casa. Ele tava achando que ia, ó. Não. Aí começou o seguinte. A primeira vez que eu fiquei com ela, ou a segunda vez, não sei, que filmaram, caiu na internet, aí as páginas de fofó começaram a botar nós dois como um relacionamento, a shippar nós dois assim, né? E aí eu ia pra um evento sem ela, pisava no evento, conversava com alguém, aí a mina... Sou a mina da Vi. Óbvio. A mala do Brasil não tinha como fazer nada. Aí eu ia, conversava com outra mina, ah, tá, mas e a Vi? Todo mundo conversava, que eu chegava, como é que eu vou chegar na menina? Você viu que não tinha como mesmo, se ela quer saber? Bêbado, me mandou um áudio. Olha, me fala pra você não, mas... Chega, não dá. Pelo amor de Deus, eu não consigo pegar ninguém. Não vai? Onde eu vou, eu pergunto onde você. Você é amiga de todo mundo, porra. Você é amiga do Brasil inteiro? Me avisa que eu não saio mais. Ai, eu tô puto comigo. Eu comecei, eu falei assim, eu vou chegar nas anônimas, né? Tipo, vou falar com as anônimas, porque vai que não vai conhecer ela. Mas todo mundo perguntava, e a Viih Tube? E a Viih Tube? E a Viih Tube? E a Viih Tube? Pior ainda, porque as anônimas são fãs. Ah, eu falei... Lascou, mano. Eu falei assim, então vamos namorar, então. Vamos namorar, porque aqui não vou arrumar nada. É... Mas aí quando ele falou, essa brincadeira de vamos namorar, eu bem inteligente, eu falei, não vou. Ah, tá confortável pra ele. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas ele falou isso aí, você falou que não ia? Não, ele falou zoando. Mas todo zoeira tem um quesinho de verdade. Aí eu falei assim, ha, ha, ha. Tipo assim, não vou, porque eu senti que não era um sentimento. Um pedido oficial também. É, eu não queria namorar, ele não tinha sentimento por mim. Ele só tava cômodo, porque ele não conseguia pegar ninguém, porque ele tava com medo de ser cancelado. Aí é mole, né? É. Ele tava com medo de ser cancelado. Eu tinha medo disso, sabia? Eu tinha medo de ser cancelado. Porque o Brasil inteiro achava que a gente tava namorando, a gente não tava namorando. Aí eu pegava alguém, fazia uma foto minha... Aí ia dar ruim. Aí eu pensei, ele não quer namorar, ele tá com medo de ser cancelado. Outros 500. Então, se um dia rolar um sentimento, a gente namora. Aí lá na frente, passou acho que um mês, dois meses, aí você impediu o namoro. É, a gente viajou, a gente viajou. Sabe, porque eu me apaixonei por ela. Eu acho que foi uma viagem. Pra onde vocês foram? A gente foi fazer um trabalho em Paris e em Las Vegas. Em Portugal. É, trabalho chato. Las Vegas e Portugal. E a gente quase casou em Las Vegas, você acredita? Naquele casamento que... Aquele casamento lá de... Bêbados. E ainda sabia. Ela deu PT. Ela deu PT. Foi isso que a gente não casou. No caminho pra Carmela. Eu não consegui chegar no casamento. No caminho pra Carmela. Ficou tão bêbada que eu não consegui casar. A gente marcou, não sei o quê, pediu o Uber, e ela falou assim, mas eu não posso casar assim. Eu tô casando... Não, eu levei um tombo no meio da rua. É, aí ficou com vergonha. Aí eu fiquei tipo assim, mostra que todo mundo viu. Aí ela tipo assim, me ralava no joelho assim. Ela falou assim, eu preciso colocar pelo menos uma outra roupa pra casar. Não vou casar assim. Aí a gente parou no hotel pra trocar de roupa. Aí... Aí... Aí, pum. Meu PT. E aí, o casamento não rolou. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia. E muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados. Ou até melhores. Basta seguir um passo a passo. E esse passo a passo, o irei revelar em uma aula 100% gratuita para você. Para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.